Você, quer ter uma vida, saudável, e, envelhecer, com saúde? Acompanhe, essas, dicas. Durma, pelo menos, 8 horas, por dia, acorde cedo, abra a janela, e deixe a luz solar entrar. Faça exercícios, regularmente, caminhadas, alongamentos, meditação, descanse a mente, sempre que puder. Desligue, um pouco, do mundo, virtual, curta a natureza, tome bastante, água. Se ame mais, leia, um livro, tire um tempo, só pra você. Evite, bebidas alcoólicas, evite o cigarro. Tenha uma alimentação saudável. Inclua, bastante, legumes, verduras, frutas, pouca carne vermelha. Consuma mais, carne branca, peixes. Evite, os enlatados, e alimentos prensados. Evite o leite. Procure tomar sucos, naturais, pouco açúcar, refrigerantes, e alimentos gordurosos. Evite também, os alimentos em conservas. Troque o óleo de cozinha, por óleo de coco, ou azeite. Você trabalha demais, e não tem tempo para meditar ou fazer exercícios. Tente pelo menos evitar os alimentos que faz mal à saúde. Faça pelo menos a metade, do que foi falado nesse vídeo. Envelheça com saúde. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal e deixe seu joinha. Obrigada por assistir.